Precisamente nós, açorianos, sabemos bem o valor e as dificuldades de integrar uma comunidade que não é a nossa de origem. Do total de 4,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro, cerca de um milhão e meio são imigrantes açorianos e seus descendentes. Portanto, sim, esta é uma questão também emocional e que dá lugar, infelizmente, a discursos demagógicos, sendo frequentemente utilizada para dividir e inflamar as pessoas, em alguns casos até para demonizá-las. Sejam muito bem-vindos a mais um programa. Na Ilha Terceira existem 590 imigrantes de 50 nacionalidades. Já nos Açores ao todo, registam-se cerca de 3.300 de 82 nacionalidades. Estes números foram avançados na sessão de abertura do Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural, promovido pela AIPA, que teve lugar nos passos do Conselho de Angra do Heroísmo. As migrações enriquecem as sociedades e nos Açores verifica-se esse fator de enriquecimento, sublinha o diretor regional das comunidades. Por isso é que o Governo dos Açores continuará a apoiar atividades, bem como outras, nomeadamente a realização de cursos de língua portuguesa para estrangeiros, porque contribuem para o bom acolhimento de todos aqueles que encontraram nas nossas ilhas o espaço ideal para viver. Gostaria, no entanto, de salientar que não podemos assumir que a promoção de integração seja apenas uma responsabilidade das instituições, mas sim de cada um de nós, num pleno exercício de cidadania, pelo que é essencial a concretização de ações que valorizam a diversidade cultural, considerando o multiculturalismo existente no arquipélago, através dos mais de 3.300 imigrantes residentes nas ilhas de 82 nacionalidades diferentes. Na Ilha Terceira, em concreto, existem 590 imigrantes de meia centena de nacionalidades, alguns dos quais presentes na sessão de abertura do Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural, que teve lugar nos passos do Conselho de Angra do Uruísmo, numa iniciativa promovida pela AIPA. A satisfação também porque esta iniciativa não foi uma iniciativa que é feita só pela AIPA enquanto entidade. Há envolvimento dos próprios imigrantes. Nós vamos ter hoje e amanhã tendas de vários países, não é? E as pessoas fazem isso porque pretendem mostrar o que são as suas culturas, os seus costumes. Portanto, é com grande satisfação que as pessoas venham para esta atividade, o Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural. A cerimónia foi presidida pela Secretária Regional da Solidariedade Social, que fez referência ao conhecimento de causa dos açorianos no que diz respeito ao tema das migrações. Precisamente nós, açorianos, sabemos bem o valor e as dificuldades de integrar uma comunidade que não é a nossa de origem. Do total de 4,5 milhões de portugueses residentes no estrangeiro, cerca de um milhão e meio são imigrantes açorianos e seus descendentes. Portanto, sim, esta é uma questão também emocional e que dá lugar, infelizmente, a discursos demagógicos, sendo frequentemente utilizada para dividir e inflamar as pessoas, em alguns casos, até para demonizá-las. O município de Angra do Heroísmo foi parceiro desta quinta edição do Dia do Imigrante e do Diálogo Intercultural, que, como é costume, dispõe de um espaço dedicado à gastronomia de vários países, na Praça Velha, durante dois dias. Já foi aqui referido que, sem dúvida, conhecermos as diferentes culturas só nos fará bem, só nos poderá enriquecer e aprendermos todos melhor uns com os outros essas particularidades de cada cultura e que podem ser potenciadas no meio em que se inserem e no meio onde vivem. No final da sessão de abertura, tempo houve para os presentes visitarem a exposição coletiva de fotografia Mulheres do Mundo, da autoria de Luís Godinho e Rui Caria, no Átrio Superior dos Passos do Conselho de Angra do Heroísmo. O tema das migrações nos Açores aqui em destaque no programa de hoje. Foi um gosto levar até si mais um Terceira Dimensão. Em meu nome e em nome de toda a equipa da Vitec, despeço-me, até amanhã, fique bem.